Os cuidados com o corpo e os cabelos já fazem parte da rotina, mas no final do ano, para participar das festas, a atenção com a beleza redobra. A dica para não deixar para a última hora é antecipar alguns serviços. O ideal é que aqueles serviços que tem um tempo maior de salão, que são mechas, corte, coloração e tem uma durabilidade maior, sejam feitos um pouco antes. Deixar para o último dia mesmo só a produção de unha, escova, finalização do cabelo, que fica mais certo. A pequena Letícia é super vaidosa. Olha só a cor do esmalte. Você gosta de rosa? Sim. Por quê? Porque é a cor favorita. Em dezembro, além do Natal e do Ano Novo, tem as formaturas, as confraternizações, as viagens. Então, quem pretende utilizar um dos serviços dos salões de beleza, é preciso agendar com antecedência, porque a procura este ano aumentou em média 70%. Os feriados de Natal e Ano Novo vão cair nas segundas-feiras. Então, os salões vão atender nos domingos. E os serviços mais procurados nas vésperas já estão com as agendas praticamente lotadas. A gente ainda tem um pouco de vaga no início da semana, no início da semana do dia 20, lá no início da semana do dia 27 também, mas a véspera, unha mesmo, a gente já está quase sem horário. A LINE se organizou e já agendou os serviços com antecedência para não correr o risco de ficar sem atendimento. Pé, mão e escova. Primordial, não dá para ficar sem.